Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. O nível de resistência de um Yonko pode ser medido nesse episódio. Qual o peso de um impacto de um dinossauro se lançando como um meteoro em direção a sua cabeça? A armadura natural desses monstros que navegam há tanto tempo nos mares os tornam praticamente imparáveis enquanto estiverem ativos e atentos. Kaido, uma criatura que só deveria existir em lendas. Big Mom e sua natureza em que lógica não pode ser aplicada. Barba negra e seu corpo estranho lhe concedendo em cada uma de suas mãos o poder de destruir o mundo. E Shanks, como o Oda conseguiu colocar um homem sem braço no meio destas criaturas? Qual dos quatro Yonkos é de fato o maior desafio para Luffy se tornar o rei dos piratas? Quero saber esses segredos. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Opício 947 é um episódio muito legal, mas por que não deixar as coisas mais legais e claro, confusas? Vou testar mais alguns pontos interessantes aqui para vocês pensarem um pouquinho mais. Qual dos quatro Imperadores é o maior desafio para Luffy se tornar o rei dos piratas? Exatamente, assiste até o final desse vídeo porque está bem legal e vai deixar você aí bem confuso, teorista de plantão. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritório é um galáctico. Dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do Opício 947. Iniciamos o nosso episódio de onde paramos com a Brachio Bomb, o impacto que ajudou Big Mom a recuperar suas memórias, se tornando mais enérgica e com uma aura ameaçadora. Queen e os outros pensaram que estavam completamente condenados, mas ela acaba adormecendo. Definitivamente não esperava que Big Mom recuperasse suas memórias tão serem e também não esperava que repentinamente ela caísse no sono. Mas pelo menos finalmente ela e Kaido vão se encontrar cara a cara novamente. Esse é um dos momentos em que eu mais ansiava pelo arco do ano. Eu quero ver aquele flashback da equipe dos Piratas Rocks e da juventude de Big Mom e de Kaido. Eu quero saber mais sobre a história compartilhada desses dois, sua antiga equipe e especialmente a dívida que Kaido tem com Big Mom. Certamente vocês já devem ter visto aqui no canal a teoria de Big Mom estar possuída pela alma de Madre Carmel. Depois de ver um pouquinho mais desse episódio, esta teoria sim começa a fazer um pouquinho mais de sentido no contexto total. Apesar de ainda ser uma teoria. Sua mudança de personalidade depois que ela recuperou as suas lembranças lembram bastante da Madre Carmel e o seu comportamento para lá de cruel. Madre Carmel sabia que a Big Mom naquela época, sendo apenas uma criança, Charlotte Lin Lin era capaz de fazer quando sua dieta não era saciada. É possível que ela se deixasse ser comida e sua alma se tornasse a alma dominante dentro de Big Mom. Uma habilidade específica do fruto ativada exclusivamente naquele evento do banquete. Então ela tem uma personalidade tão contraditória e mista nesse ponto. Se Madre Carmel realmente planejou isso, ela tem a força de Big Mom. Ela se tornou basicamente a rainha do submundo e é claro se tornou uma imperatriz, uma Yonko. Ainda há mais para saber definitivamente sobre os antecedentes de Madre Carmel com Big Mom. Espero que vejamos mais. Se parar para analisar um pouquinho, Big Mom é bem peculiar. Ela nasceu com esse curioso haki de armamento tão absurdo que a torna um verdadeiro balão de ferro. E ela compartilha muitas semelhanças, mesmo com Luffy, Garp e mesmo Ace. Se aleatoriamente ela dorme, obviamente tem uma obsessão com comida e tenta sempre às vezes ajudar as pessoas. Valorizando ali a diversidade e tentando criar um mundo onde todos podem viver juntos. Não vou fazer a piada de colocar um D no nome da Big Mom. Mas ela é interessante que por mais que deturpados que sejam os seus sonhos de um lugar para todas as raças viverem. Tem sim seus méritos pela iniciativa porque é um sonho de uma criança ingênua realizada pela força de um monstro. O quão diferente poderia ser a história de Big Mom se ela não tivesse esse lado malvado. Que realmente intimida as pessoas, que faz o medo prevalecer no seu reinado. É muito curioso a criação do personagem Big Mom. E aproveitando um pouquinho essa oportunidade de Big Mom dormindo. O Queen que estava gelado de medo e que apesar de ser uma cena bem engraçada com todas essas caras dele. É notável que Queen cairia fácil nas gavinhas do fruto da Big Mom. Que só funciona com seus oponentes sentindo medo. Mas como ela acabou dormindo. O Queen ordena amarrá-la com correntes feitas 100% de Kairos aqui. Que envolvem completamente o corpo gigantesco de Big Mom. Em seguida aplicam nela uma anestesia 100% de uso para feras. As agulhas penetram facilmente aqui galera. Por ela estar desacordada. E provavelmente há uma razão pela qual o Queen pediu aos seus asséclas. Para embrulhar Big Mom em correntes de pedra do mar ao redor pelo menos 100 vezes. E também aplicar pelo menos 100 doses de tranquilizantes. Todos os Yonko praticamente geram catástrofes para o ambiente ao seu redor. Quando assim querem. Barba Branca foi capaz de esmagar sozinho. E deformar ilhas inteiras em um único movimento. Que aliás agora é uma habilidade do próprio Barba Negra. Somando ainda ao fato que ele tem a fruta da escuridão. Que pode anular qualquer Akuma no Mi. E também engolir qualquer coisa com seu buraco negro. Big Mom pode instantaneamente acabar com exércitos ao seu redor. Apenas por pura intimidação. Utilizando medo e roubando suas almas. Kaido é sexta-feira todo dia. Bebendo até cair. Mas mesmo assim ele destrói quase tudo ao seu redor. E olhando para esses monstros. Tudo isso só serve para deixar Shanks mais intimidador do que nunca. Como esse cara aparentemente normal. De um braço só. Pode ficar em pé da igualdade com esses monstros absolutos. E não a toa o Ruivo é o pirata que o Luffy quer superar. Luffy nunca citou Roger. De Roger ele quer seu título e seu tesouro. Já Shanks é aquele que Luffy precisa superar. Para virar rei dos piratas definitivamente. De nada adianta chegar a última ilha. Se Shanks ainda estiver acima dele. E é assim que Oda configura o maior pirata da atualidade. E sem dúvidas o mais poderoso de todos. Claro pelo ponto de vista do Luffy. Mesmo sem mostrar nada dos seus poderes. Shanks é sem dúvidas o Yonko que Luffy precisa superar. Para virar rei dos piratas. E quando eu falo isso é preciso notar que eu não falo somente de força e poder. Luffy não precisa ficar mais forte que Shanks. A superação aqui envolve muitas coisas. Muitos pontos. O Luffy basicamente quer ser mais livre do que o Shanks é. Como o Luffy vai conseguir fazer isso? Como ele vai superar o ruivo que gosta de festas, bebedeiras. Que realmente vive uma vida livre. Basicamente o Luffy vai ter que mudar o status quo do mundo. Junto com o tesouro One Piece. Ok? É por isso que ele vai superar o ruivo. Obviamente também em força. Mas a jornada do Luffy vai muito além do que o Shanks fez até agora. Luffy só vai se tornar o rei dos piratas quando atingir isso. Quando o chapéu de palha for devolvido ao ruivo. É quando o Luffy realmente sabe que está a par de igualdade ou acima do próprio Shanks e da sua tripulação. Cumprindo assim o seu sonho. Percebam que isso é pelo ponto de vista do Luffy. Não obviamente que o Shanks seja o personagem mais forte que ele vai encarar. Isso talvez fique para o Barba Negra que tem dois poderes absolutos, fortes, destrutivos. Mesmo assim ele pode passar pelo Barba Negra. E o Shanks é sim a última barreira. O Yonko mais poderoso na visão do Luffy. Bom, voltamos a um detalhe muito interessante. Queen e os mais fortes dos seus homens acabam embarcando no seu navio para escoltar Big Mom em direção ao Onigashima. Antes que ela acorde, tenho certeza que você acabou notando ali o navio do Queen. Que tem uma homenagem a ele bem na Pro. Um dinossauro após que o do King deve ser a mesma coisa. E depois que a Calamidade Queen e seus subordinados deixam a prisão. Babanuki fica encarregado de o dom. A prisão está completamente isolada do resto do mundo. Ou pelo menos do resto da ilha. Por causa da situação dos Tanishis, os smartphones. E Babanuki sem muita surpresa acaba notando que Luffy está solto agora. E Luffy brada que sempre esteve livre. Aliás, o dom é dele agora. Luffy ainda está treinando seu Haki, o Ryu-Ou, contra os guardas. Mas ele falha nas tentativas. E os guardas dizem ao diretor que o melhor agora é tentar guardar todos os presos. Antes que a confusão acabe aumentando. Mas Babanuki diz para não se preocuparem. E grita ordens para todos os prisioneiros que estavam ali ao redor. E eles desviam tentando conter Luffy. Os prisioneiros o fazem parando Monk de Luffy. E deixando Luffy sem entender nada. Pois eles estavam do mesmo lado. Os prisioneiros ainda obedecem o diretor da prisão. E é realmente trágico de se ver. Não podemos esquecer que já se passaram 20 anos para eles. Qualquer esperança que eles tivessem. De recuperar seu amado país foi completamente reduzida a pó nesse momento. Luffy escaparia sim. Mas o que sobraria para os prisioneiros? Então vemos como o Luffy tem uma verdadeira bolha de pensamentos se formando. E convenhamos que para Luffy fazer isso é extremamente raro. Mostra como ele está crescendo não apenas como um lutador treinando seu Haki. Mas também ficando mais maduro na compreensão de toda a situação que envolve o local. Enquanto o Luffy analisa esta situação. Temos então as cenas que confirmam porque Queen é chamado de a praga. Daifugou o smile do escorpião. Acaba atirando em diversos prisioneiros. Ao ser atingido a pessoa entra em um estado febril bem alto no mesmo instante. E qualquer um que o tocar irá contrair a doença que se espalha rapidamente. Como uma praga. Inclusive as balas de Daifugou tem um kanji de duplo sentido. Que podem ser lidas como bala excitantes. O Bolt de Queen. Como também podem ser lidas como bala de praga. Todos aqueles que tentaram aparar o preso que levou o tiro. Começam a sofrer da doença simplesmente por tocarem nele. Daifugou reforça então que Queen adora construir armas mecânicas. E claro doenças infecciosas. Nós vimos em sua primeira aparição. Ele manuseando algo mecânico. Que lembrava bastante o braço do Kid. E por fim a sua alcunha é ligada diretamente a estas doenças. Ou seja ele em sua forma híbrida. Deve se valer sim de uso de armas e de venenos poderosos. Ainda não vimos tudo de Queen. Apesar de já ver seu melhor golpe sendo usado. As brachio bombas. Afinal o que pode ser mais legal do que um dinossauro saltando de um precipício. E o Luffy acaba ficando dividido em contar aos presos que ainda há sim esperança. Mas fazendo isso ele acabaria por revelar parte do plano do Kinemon. E mais uma vez meus amigos. Quando vocês viram o Luffy não abrir a boca e seguir um plano. Porém uma risada acaba ecoando na cela abandonada. A cela de Kawamatsu. Ele diz para Luffy dizer sim a eles que apesar de tudo ainda há esperança. Kawamatsu ainda está naquela cela acorrentado. E ficamos sabendo um pouco mais da sua dieta. De peixes envenenadas mantidas por 13 anos. E sendo coisa de Orochi que iria torturar ele. E o fazer ter uma morte lenta e dolorosa. É revelado então que ele por fim é sim uma das nove bainhas de Oden. E os presos ficam surpresos achando que todos eles estavam mortos. Um fio de luz de esperança começa a irradiar nos prisioneiros. Alguns guardas vão em direção a cela para matar Kawamatsu. Por definitivo por ordem do diretor que depois assinaria como sendo um acidente. E temos um último vislumbre de sua silhueta. Seu olhar raivoso. E o último espinho de peixe lançado em um dos guardas. Surge o Kappa Kawamatsu. Um dos mais fortes samurais de todo o país. Deu ano. Finalmente Kawamatsu aparece um episódio muito legal. Muito interessante. Mostra realmente o nível de poder de um Yonko. Afinal Big Mom não caiu para o golpe do Queen. Mas depois caiu de sono. Assim como o Luffy, o Garp faz. É muito interessante a construção do personagem de Big Mom. Aquele tom de genuidade de uma criança. Mas esse lado malvado dela que foi construído ao longo dos anos. E que não combina realmente com o quando ela perdeu a sua memória. Tem algo a mais por trás disso? O que vocês acham? Deixe aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Galera, muito obrigado por terem assistido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha com seus amigos. Até os próximos. Valeu por assistirem e fui. G1213 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 Obrigado.